Música 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 Calma, ele funciona Calma, ele já veio trazer meu PT Relaxa, procurado Música 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 Fala galera da IBTV, ficou desconhecido na área, hoje eu vim apresentar meu novo treinador pro projeto que é dos 120 dias da competição que é eu contra o médio preguiçoso, o Célio e o alemão, todos já apresentaram, todos é treinador, só faltava eu apresentar o meu treinador ele veio aqui pra dar uma avaliada no meu shape, ver como que eu tô é, vocês já conhecem ele ele já é conhecido no meio de fisiculturismo que é o Gustavo Pasqualotto e aí galera tamo de volta, vamos meter o shape agora no coach desconhecido ô, te interrompendo aqui rapidinho qual que é mano a gente tinha discutido naquele dia lá que você ia se colocar o shape já tá chamando um profissional aqui da área mas ó, ele vai concordar comigo pra você se preparar você precisa de um olhar crítico de outra pessoa eu as vezes vou me olhar não vou, tipo ah, não tô me sentindo muito bem as vezes eu vou tá bem eu posso me errar numa preparação então é sempre bom ter outras pessoas com experiência preparando você vê atletas de ponta fodido com treinador não é? verdade, tá bom não, não tem jeito cara você pega Rony Coleman Phil Heath qualquer cara que você pegar Rafael Brandão você acha que o Rafael Brandão não consegue pegar um atleta e preparar? ah, ele consegue mas ele precisa de um cara mais profissional um cara que vai avaliar o shape saber e falar o que ele precisa o que ele não precisa muitas vezes eu cheguei a me preparar sozinho quando eu competia e dava muitas falhas pelo fato de você olhar se você olha de frente tá tudo bem mas de costas você não consegue se avaliar muito bem você sempre precisa de alguém pra olhar e falar agora você tá pronto ou tá faltando isso tá faltando aquilo então esse vai ser meu trabalho com ele é um trabalho de conjunto precisa ter um olhar crítico que vai ser ele ele tem experiência ele já tá nesse meio há anos chega na última semana de finalização você tá com a cabeça virada você precisa de alguém ali te ajudando, te auxiliando e fala faz isso, faz aquilo se dá uma apertada no psicológico e fala faz isso então isso muda na reta final e aproveitando eu queria dar a sua opinião no shape dele porque na minha opinião não vai conseguir subir 120 dias você não sobe no meu? é cara é que eu vou participar ele falou eu vou competir meu coach é o Tiago Santos Teba lá eu gosto muito do Tiagão o Tiagão vai ter um trabalho viu Tiagão que nada cara sou orgulho dele lá Tiagão confira o seu trabalho mas ó caramba você acha que o Will tá melhor que eu? o Will já tá no shape já tá alinhadinho tudo saca aí Will pra ele ver analisar o shape aí analisa o shape dele de verdade mano que a luz aqui não vai favorecer já então já vamos ver tá até com dificuldade pra tirar a camisa já cara subiu é eu tinha uma vez que ele me viu tava com 87 quilos já tô com 90 deu uma subidinha já ajustou conversei com ele protocolo novo olha lá tá no off ainda mas tá pele boa não tá com a pele muito grossa nada isso aí não está também não é pra puxar saco não tô puxando saco não muralha lá só falta beijar olha lá tá vendo tem um pouquinho de gordura aqui o bichinho tá com pouca gordura no corpo 21 anos já tá desse jeito imagina o que nós vamos fazer 120 dias é bastante tempo na verdade já tá passando é junho é junho é junho já peguei no meio o bagulho tem 3 meses aí 3 meses dá tempo o campeonato é do Alex Franglana o SPFF foi o que o Thiago tinha falado é que aí já é bom falar porque cada federação tem um uma linha a seguir como a gente vai subir na MENCISIC você pega NPC já mais bração você pega essa dos eu já competi eu competi no ponchê ele já pede um atleta mais seco bem seco mais lindinho não bração ombro redondo shape em V então isso já é bom né por passar pra ele pra ele alinhar nos meus treinos pra gente ir corrigindo o que eu preciso melhorar eu acredito que eu tô técnico com a cintura amarrada mesmo em off não, tá bom tá bom tá legal tomar cuidado agora só pra não pra não estourar você chega você tem o costume de usar cinta às vezes pra dar uma segurada cinta? cinta pô, deixa ele avaliar meu shape aí também mano vixi, uma vergonha não, né vem sentar aí você não tá muito bem não não, troca de lugar comigo vai a mesma luz mesma coisa me ajuda a tirar que tem a camisa aqui é, Tiagão ah, como assim tá esfudido, irmão puta que pariu aqui ó tô com menos barriga que o Will aí o ombreiro primeiro você tem que coger essas espinhas aí vira as costas não, não olha as bereba eu tô com umas espinhas feias, mano tá comendo merda? na verdade as espinhas eu já tratei agora ficou as manchas né, mano mas você tá comendo você tá comendo merda? não, não não, não não, não é tô falando sério porque, meu às vezes a gente tá fazendo uso de alguns recursos, né e aí comem umas merda e aí tá uma estragada na pele tô comendo umas besteiras aí uma refeição livre por dia assim é um lanche uma por dia você tá fazendo? caralho Tiagão você tá sendo bonzinho hein, mano caralho uma por dia uma por dia dieta certinha a cada três horas e depois uma livre é isso não, vai o mais engraçado é que eu vou dar risada pra caralho nesse final desse negócio com esses quatro competindo vai ser engraçado e os técnicos com tudo dá risada porque eu quero ver quem que vai passar mais vergonha você confiou no seu outro? seu outro eu confio tá confiando nem em mim caralho eu confio eu confio no trabalho mas é que é engraçado vai ser engraçado porque os caras convivem juntos estão sempre juntos na casa é um brincando com o outro um tirando sarro do outro então óbvio que vai ser uma competição levada a sério todo mundo fazendo dieta todo mundo fazendo tudo direitinho mas é uma competição saudável uma competição entre amigos que vai ser muito legal que deveria ser sempre assim mas infelizmente no fisiculturismo nem sempre é né então eu aumentei agora tô gordinho agora mas aumentei pra 100kg tô com 100kg eu comecei o off com 90 né aumentou 10kg? 10kg é tava magro tava magrinho e lembrando é tudo cara de 20, 26 anos eu sou o único juveno aqui o cara tem 21 porra vamos fazer um trabalho bom com o de 21 aqui mas e relacionado a treinos essas coisas assim você vai passar tudo pra ele? vou passar tudo ele tem um shape bem alinhado já pro que ele quer que é bem físico uma cintura fina um dorsal mais largo um ombro melhor né mais torneado mais pra fora então na verdade é só dar continuidade no trabalho que ele já vinha fazendo vamos acertar mais detalhes que ele precisa de detalhes só e vamos pra cima vai dar tudo certo eu tenho certeza confio nele e confio no meu trampo isso aí obrigado aí conjunto obrigado por ele ter aceitado o desafio de me preparar querendo ou não é uma responsabilidade né que eu tô jogando na mão dele e eu confio nele ele tá confiando em mim então agradeço ele querendo ou não o tempo dele né de vir aqui gravar de ter mais um atleta no currículo dele pra preparar então só tenho a agradecer a ele e a todos vocês que acompanham então deixa um like tem antes de só ele falar a clínica sua lá você tem você tem a clínica pra quem quiser me achar a minha acha no meu Instagram é Pascoalotutin tá minha clínica fica em Moema tá na avenida Indianópolis 281 tem o telefone da secretária tudo lá no Instagram quem quiser me encontrar é só mandar uma mensagem pra secretária e tamo junto obrigado valeu e aí bicho e aí tudo bom Pascoalotu? vai competir também? tô querendo tá querendo mas os caras falaram que você tá no desafio e tal sim pra mim eu não considero como desafio tô me desafiando eu mesmo mas tem uns caras que querem desafiar mas eu que tô me desafiando a subir mas você tá fazendo dieta já? já mas e suas bochechas aí? então é óbvio é óbvio Pascoalotu se não tiver uma bochechona tá errado ô Muralha o que que tá acontecendo aqui? não não é a Muralha é o que que tá acontecendo aqui? com essas bochechas aqui bicho aí é o meu garotão ô sério o garoto precioso aí mas conta agora sabe o que eu vou falar? eu vou falar quando ele tava no pré-conto então eu chamo dele de caveirão porque a bochecha não tava pra dentro do menino é verdade não tinha bochecha não deixa o menino ser feliz sempre vai achar vai achar o que falar né é o diferencial então então eu já entendi a gente vai saber que ele tá seco quando não tiver mais bochecha então então a pegada é a bochecha vai lá em cima do palco o meu garoto vai levar tudo aí viu não vai vai levar sim aí a gente vai ver a bochecha lá né pra cima né mano lembrando que eu não tenho 5 anos de treino nem 7 olha só tenho 6 meses de treino fazendo dieta olha isso aí vamos superação total cara é tudo separação um tem 6 meses de treino outro tem 21 qual que é a superação dos outros os outros não tem superação tem cada um tem sua superação tô falando aqui 6 meses né tipo é um bom tempo aí pra você não dizer que tá bem pra subir né mas é um bom tempo pra mostrar superação pra galera que vocês também podem subir no palco o Médio é o cara que eu conheço faz um tempo já também só vi ele traz na câmera nem parecia que treinava ninguém botava o pé no Médio o Médio ia colocar o chip de 120x superação também superação também todo mundo todo mundo vai ser vai dar bom vai dar bom vai ser uma competição boa e saudável e a gente vai dar risada pra caralho mas todo mundo vai fazer um negócio sério é ou não é o negócio sério é o papel é o papel é o papel é o papel se fala em competição o bicho pega é que a gente tá brincando mas eu tô brincando não não o bom é que ele já passou ele passou pela situação aí desidratação passou por tudo aí quando eu finalizei o projeto eu peguei o cério e o cério estava mais liso do que parede não tinha nada era um cara totalmente liso o cara é um pessoa normal é um pessoa normal então eu peguei ele com 90kg finalizei o projeto com 70kg 70kg foi perdeu 20kg então agora a gente fez um off pra aumentar a musculatura dele mas ele passou pelo que o atleta passa desidratação pra ele eu digo meu irmão você quer saber como o atleta quero aí eu fiz isso com ele perfeito isso aí já fez o teste o cara já passou no teste já aguentou isso aguentou então ele vai responder pra ele agora ele já sabe o que ele vai passar ele já sabe se tu fizesse tudo certinho quando fosse competir ah então o brado aqui ia competir só não subi em palco ainda não sei fazer pose mas a gente vai fazer depois um vídeo aqui de pose todo mundo eu ajudo também é isso que shape shape sem pose fodeu tem muito cara tem muito shape pouca pose perde campeonato que era ganho com amor às costas é isso aí tamo junto isso aí rapaziada acompanhando tô no off 24 horas no pump é nóis